Música Foi aprovado no dia 16 de junho o Plano Municipal de Educação de Campinas. O vereador Paulo Búfalo do PSOL e os vereadores Pedro Tourinho e Carlão do PT votaram contra. A favor votaram 28 vereadores. O problema é que o prefeito Jonas Donizete e sua base governista na Câmara manipularam informações e a própria população. Esse plano que foi aprovado na conferência, ele não foi apresentado pelo poder público para a Câmara de Vereadores. As sessões extraordinárias foram convocadas de última hora. A divulgação se deu na véspera, no dia 15 de junho. Nós fizemos um processo de conferência municipal de educação, pensando com toda a população, um plano para os 10 anos da educação. E agora, na calada da noite, os vereadores, mal comunado com o Jonas, puxaram essa sessão extraordinária para poder votar um plano contra aquele plano que foi votado nas conferências municipais. Não bastasse essa manobra, eles ainda colocaram um aviso nas unidades das naves-mãe de que na terça, dia 16, não teria aula porque os funcionários iriam participar de uma reunião de avaliação institucional. Mentira! As crianças ficaram sem aula e os pais foram enganados. Os funcionários de naves-mãe não tinham nem mesmo um consenso sobre a suspensão das aulas. Nave-mãe, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Ana Maria. Ana Maria, eu queria saber, está parada agora de manhã? Me falaram? Eu vou mandar meu filho para a escola? Não, não, não. Na verdade, hoje não teve aula, né, para as crianças, porque teve uma votação e eles saberiam se os funcionários quiserem ir lá votar. Votação que teve? Não estou entendendo. Então, é... um minutinho só. Alô? Oi. Oi, é para repartir verba para os ONGs, para as NAVs, desculpe, para as NAVs. Nave-mãe, Dani. Oi, bom dia, Denis. Falaram para mim que não está tendo aula, meu filho não foi para a escola ontem e hoje que ele está meio doente. Está tendo greve? Não, não. Ontem teve aula normal. Tá, e por que hoje não está tendo aula? Hoje não tem aula porque as professoras e as auxiliárias foram fazer um treinamento em outra cidade, entendeu? A maioria das pessoas que estava no plenário da Câmara eram funcionários e mães de alunos destas unidades de ensino. Infelizmente, vieram muitas pessoas de NAV e Mãe, a gente não conseguiu entrar, tem muitos delegados da conferência aqui que queriam acompanhar a votação, principalmente para fazer, para tentar garantir que os vereadores respeitassem o texto da conferência. A TV Movimento conseguiu até uma nota da empresa de ônibus que fez o transporte de funcionários da nave-mãe do bairro Jardim do Lago 2 para a Câmara Municipal. Porque aqui havia muitos trabalhadores que atuam em naves-mães. Então, hoje eles foram trazidos aqui com a desinformação de que nós, da oposição, pretendíamos, inclusive, acabar com o trabalho das naves-mães. Quando, de maneira responsável, as conferências municipais e as nossas emendas diziam o seguinte, dialogando com a necessidade de nós termos uma qualidade na educação, diziam que em 10 anos a rede municipal de educação direta deveria assumir novamente a educação infantil na cidade de Campinas e progressivamente ir substituindo a gestão de entidades nas naves-mães por trabalhadores concursados, com salário digno, com formação continuada. Com o plenário lotado, quem era contra o texto do plano municipal de educação acabou ficando do lado de fora. Sem poder se manifestar diante dos vereadores. Um dos temas mais polêmicos foi a retirada do item que se refere à discussão de gênero e identidade sexual nas escolas municipais. Um verdadeiro atraso na formação cidadã e democrática da juventude campineira. Esse golpe, esse assédio moral que essa base governista está fazendo com a população de Campinas é uma verdadeira traição ao futuro da nossa cidade. O projeto de lei tem de ser sancionado até o dia 24 pelo prefeito. A HISTORCIA A HISTORCIA O que é isso?